Aqui é o Book Hall de janeiro, mas eu juro que não comprei quase nada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse é o canal Literal da Primeira Prateleira. Bom, e vocês sabem que eu prometi que esse ano eu vou comprar menos livros do que eu comprei em 2016, então eu me comprometi a só comprar o mesmo número de livros do que eu já li. Por enquanto eu estou até com folga, porque nesse mês eu comprei só dois livros e eu já li uns cinco ou seis. Então, mas eu vou mostrar para vocês, não é só dois livros que eu tenho para mostrar, tem essa pilinha aqui toda que vocês viram, tá? Então, alguns livros aqui que chegaram ainda no final de dezembro, ou são livros que nem tem um livro que eu ganhei de presente de Natal, então, que estão entrando agora no Book Hall de janeiro, tá? Então, o primeiro é esse aqui, que chegou, eu tinha comprado, mas foi em dezembro ainda e não tinha chegado, que é o livro secreto, tá? Do Gregory Samax. O livro estava muito barato e, assim, tem o símbolo dos nazistas aqui, biblioteca, né? Falando de livro, já era o suficiente para eu comprar. Então, é um livro curto, depois que eu leio, eu conto para vocês o que eu achei. O segundo, que eu tenho para mostrar, é um livro que eu recebi do escritor, tá? Do Alan Francis. O livro eu leio, ele foi muito carinhoso, ele entrou em contato comigo, perguntou se eu gostaria de receber. E está aqui, ele autografou no meu nome, tudo. Aqui está a foto do Alan. O Alan, ele é brasileiro, né? Ele é advogado, acho que ele até tem um canal aqui no YouTube, mas falando de coisas de direito. E ele escreveu, simplesmente, esse é o primeiro volume, esse calha-maço aqui que ele escreveu, tá? Então, assim, é um mundo de fantasia. Ele criou todo um mundo de fantasia, com personagens de elfos, dragões e todo um território mesmo. Então, fiquei impressionado com a imaginação e o fôlego de escrita do Alan. Que tem até o mundo ali, tem até o mapinho com todo o mundo, de onde se passa a história, tá? Então, eu não sei muito, mas eu imagino algo assim, com Game of Thrones, uma coisa nesse sentido, do mesmo gênero. Então, aqui é uma ação que ele me mandou. Então, fica aí a dica para quem gosta de livro de fantasia, que é um autor nacional. Eu sei que ele já está escrevendo o segundo volume disso daqui, tá? O terceiro livro, muita gente aí está lendo, é um livro que está no momento aí. E a minha filha, que ganhou de Natal, de uma família amiga nossa, que é o lar da senhorita peregrina e para crianças peculiares. Então, aqui nessa edição capa dura. A minha esposa já pegou, começou a dar uma olhada, leu o primeiro capítulo, achou que é muito legal, achou muito interessante. Eu não sei muito da história, eu sei que até lançaram o filme, né? E muita gente aí conhece, quem sabe me animou a ler também. Outro livro, esse aqui eu ganhei de Natal, da minha esposa mesmo, é um livro de não-ficção, lançamento recente agora da Companhia das Letras, que é Os Romanov. Então, conta toda a história da família dos Romanov, família que governou a Rússia durante muito tempo. Então, o livro vai abordar todos os personagens, desde 1613 até 1918. E eu já tenho comprado uma série de livros de biografia desses personagens russos, né? Então, eu já mostrei aqui sobre o Nicolai e Alexandra, já mostrei aqui o outro, qual que é o outro que eu tenho? Bom, eu sei que eu quero comprar também o do Pedro o Grande, então agora é só falar outra lei, né? Outro aqui, eu cheguei até a mostrar o que eu fiz, foi também no final, foi em dezembro, no Natal, que isso aqui foi um amigo secreto que a gente fez entre booktubers. Então, eu fiz um unboxing aqui do livro do Amigo Secreto, e eu ganhei o Rosa de Chernobyl, da Svetlana. Então, é um livro que eu estou bem curioso para ler, eu sei que é um livro, um tema difícil, mas estou louco para ler. Agora, tem mais um livro que eu ganhei, esse aqui eu ganhei de aniversário, tá? Eu fiz aniversário agora no dia 8 de janeiro, e desse mesmo amigo que deu para minha filha de Natal, o da Srta. Peregrini. Então, eles me deram esse aqui de aniversário, é um livro que eu gostei bastante. Conheci ele, que tinha me falado desse autor, esse meu amigo tinha me falado desse autor, que é um autor de ficção científica, que está começando a ser badalado aí, e que parece que é uma ficção científica bem crítica. Esse livro aqui já chegou a ser comparado com 1984, então, que é do China Me Ouviu, não sei se é assim que fala. Esse livro chama A Cidade e a Cidade. Então, eu estou muito curioso com essa história e com esse autor. Todos os livros dele estão sendo publicados aqui no Brasil pela Boitempo, e então, eu quero ver se eu consegui ler ainda esse ano. Aí, só tem dois livros que eu comprei mesmo em janeiro, eu falei que ia comprar pouco, então, são dois que eu comprei, só porque eu aproveitei uma super promoção na Amazon, eles estavam super baratos, e um deles eu vi que só tinha um exemplar, e falei, ah, não, vou garantir antes que suma. Então, esse aqui foi uma inscrita aqui do canal, agora não vou lembrar quem foi, eu tentei procurar nos comentários, mas não achei. Mas foi uma inscrita aqui que me indicou, que falou, perguntou se eu conhecia, e que nunca ouviu ninguém falando aqui no YouTube, e que parece que é muito legal. Também é uma distopia, parece que ele vai na mesma tradição do rei Bird Bowie, ou do Philip Keridic, então, fiquei super curioso, não gostei muito da capa, achei a capa feia, mas chama Cortes Delictes, da Jules Zé, ela é alemã. E o outro que eu comprei é de um autor, um nacional, que eu li dele já, liu esse ano, A Segunda Pátria, é um autor paranaense, se eu não me engano, a Alê Docena, que tem canal aqui, ela estava lendo esse livro também, leu esse livro, e estava falando bem, eu já estava curioso, e aí quando eu vi ela falando bem também, eu peguei, já resolvi comprar, que é do Miguel Sanches Neto, Máquina de Madeira. Então, pelo pouco que eu vi, ele é um romance histórico, né, baseado na história de vida de um padre brasileiro, que era inventor, e que foi um dos inventores da Máquina de Escrever, que é o padre Francisco João de Azevedo. Então, eu estou bem curioso para ver para onde essa história vai me levar. Então, foi esse o Book Hall de janeiro. Eu disse que esse ano eu não ia comprar muito, mas, por enquanto, tiveram outras fontes, né, de livros aí que chegaram. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, eu sei que todo mundo costuma gostar muito de Book Hall, e vou deixar alguns outros vídeos aqui para vocês verem. E ainda assim, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.